DJ Alex tá tocando e o Tininho vai falar Tá vindo perereca de todo lugar Elas vem de todo canto na intenção de fuder Tem bucetinha P e bucetinha B e bucetão GG Tem bucetinha B e bucetão GG Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na p... Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na pica do pai Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na pica do pai Os pai dela metendo a seita, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, sossega essa p... Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na pica do pai Elas vem de todo canto na intenção de fuder Tem bucetinha P e bucetinha B e bucetão GG Tem bucetinha B e bucetão GG Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na p... Bucetinha vem, bucetinha vai, buceta pentadinha, senta na pica do pai Bucetinha vem, bucetinha vai, bucetinha pentadinha, senta na pica do pai Os pai dela metendo a seita, os moleque metendo a pica Na vinha do... É sempre metendo! Os pai dela metendo a seita, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, sossega essa periqueta Falk, pra mim você é o mais pica danado!